Facebook recebe multa de 6,6 milhões de reais por vazamento de dados brasileiros. A Meta Holding do Facebook, liderado por Mark Zuckerberg, recebeu nesta terça-feira, 23, uma multa de 6,6 milhões de reais emitidos pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, por ter permitido vazamento de dados de mais de 440 mil brasileiros em 2016. Na época, as informações foram vinculadas ao escândalo da Cambridge Analytica, que recebeu e utilizou sem consentimento dados do Facebook durante as eleições presenciadas nos Estados Unidos de 2016. A multa relativa ao processo de 2018 foi aplicada em 2019. Mas a Senacom anulou a decisão em julho deste ano para abrir uma nova defesa ao Facebook. A empresa, porém, seguiu afirmando não ter conexão com a consultoria e a Senacom restabeleceu a multa para a companhia. Entenda. A penalidade foi registrada no Diário Oficial da União e o relatório afirma que a ação foi movida sob acusação de práticas abusivas, violação aos princípios da boa-fé, ao direito à privacidade e à informação clara e adequada sobre os bens e serviços. O arquivo também afirma que houve negligência do Facebook na conservação de dados dos seus usuários. Informações de brasileiros estavam entre os dados coletados pela empresa e foram considerados pela Senacom. Para aplicar a multa, o Facebook ainda pode recorrer da penalidade, mas pode reduzir o valor a ser pago em até 25% caso decida não retornar à justiça brasileira. Procurada pela reportagem, a Meta preferiu não comentar o assunto. Marques Zuckeberg foi intimada depois no Congresso americano após escândalo da Cabridi em Analítica Foto Washington Post, Washington Post E tendo o caso Cabridi em Analítica A consultoria Cabridi em Analítica operou oficialmente entre 2013 e 2018. Um de seus fundadores é Stephen Badon, uma das mentes por trás da campanha de Donald Trump à presidência. Hoje, Badon se encontra afastado de Trump, mas é figura bastante próxima do deputado federal Eduardo Bolsonaro. O fim de sua atividade aconteceu semana depois que o T-Guardian, junto com os jornais T-Observer e o T-New York Times, têm divulgado que a firma utilizava dados de usuários do Facebook ilegalmente. O escândalo também afetou gravemente a rede social de Marques Zuckeberg. O caso levou o executivo a ter de depor do Congresso americano durante mais de 10 horas e fez o Facebook rever suas políticas de segurança e privacidade. Com isso, a rede passou a prever que teria quedas em suas margens de lucro e receita, o que em julho de 2018 desanimou investidores e levou o Facebook a perder 120 bilhões de dólares em valor de mercado em um único dia. Em 2019, o Facebook levou uma multa de 5 bilhões de dólares do FTC, órgão regulador dos Estados Unidos, pelo caso maior punição já aplicada pela agência na história.